Música Especialmente em português, porque ele pergunta e ele quer a resposta para aquela pergunta dele. E como a gente está habituado a responder interpretação de texto, a retirar do texto, então a gente não quer responder o que ele está perguntando, a gente quer responder aquilo que está no texto. E ele não quer aquilo que está no texto, ele quer aquilo que está perguntando. Ele quer o raciocínio deles. Que você, entendeu? Não é o que está no texto. Tem que entrar na informação semântica que eles estão dando. É além do que está lá, é um tantinho além, sabe? É a inferência, eles perguntam sobre inferência textual. O que que esse texto infere? Tá a vontade de falar, infere isso o que, meu colega? Não é, retire do texto, como a gente está acostumado, a gente está habituado. Desde o nosso primário, a retire do texto, responda conforme o texto. Não. Isso não basta para a FGV. A FGV quer que você entenda o que aquela frase tem semanticamente intrínseca lá e que você pode inferir a partir do que está escrito lá. Então, prestem atenção no enunciado. O CESP, ele pergunta, ele quer que você responde. Divulgado o resultado final de um concurso para o preenchimento de vagas de cargo público de natureza civil da administração direta federal. Os aprovados foram nomeados. Considerando a situação hipotética. Ou seja, é uma pessoa que foi aprovada e nomeada para um cargo da administração pública federal direta. Ele é um servidor, porque ele foi nomeado, ele fez o concurso, aprovado e foi nomeado. O concurso público, aí agora você vai responder se é verdadeiro ou falso. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público da administração federal direta. Seria dispensável se a contratação fosse para empregado público da administração direta federal. Empregado público, ele é o quê? Celetista. Isso significa que ele é contratado pelo regime de CLT. O fato de ele ser contratado pelo regime de CLT, ainda que em uma empresa pública, dispensa a administração de fazer concurso público? Não. A administração tem que fazer concurso público. Então, aqui é falso, porque não seria dispensável, é indispensável. O empregado público, lembra? Empregado e público tem que fazer o quê? Concurso. Servidor, concurso. Empregado público, concurso. Cinco. Arthur, ocupante de cargo de provimento efetivo, ou seja, provimento efetivo, ele é o quê? Concursado. Provimento efetivo, ele é um servidor concursado. Então, Arthur, ocupante de cargo efetivo da administração pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era de permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar a renda. Ou seja, ele queria ser servidor da administração pública federal, que era técnico e ele foi aprovado em outro concurso. Aí, seu objetivo era permanecer nos dois. A luz da sistemática constitucional. O segundo cargo é passível de ser ocupado por Arthur, qual é? Ele pode ser membro do Ministério Público e ter um cargo técnico? O único cargo aqui que ele pode acumular é o de professor. Linha do tempo de concurso público, edital, prova, homologação, isso aqui também a gente já viu. Vimos aquele que é a desistência. Provimento é o mesmo que nomeação. Ele foi nomeado. Existe uma diferença. A posse é o ato de aceitação do cargo em exercício. O que é a posse? Eu fui nomeado. Se eu não tomar posse, a minha nomeação, ela vai ser anulada, entendeu? Ela vai ser anulada. Por quê? Porque eu não tomei posse. Porque eu não entrei em efetivo exercício. Nomeado é o seu nome, com a glória de Deus. Está lá no diário oficial. Oh, glória. Aí, ela apareceu, você tem 30 dias. Porrogável por mais? 30. Aí, o que acontece? Depois da sua nomeação, você toma posse. Aí, depois, você entra em efetivo exercício. Aqui, então. A posse é você entrar. Aí, você tomou posse. Você, a partir do momento que você toma posse, você tem 15 dias para entrar em efetivo exercício. Então, por exemplo, por que é feito assim? Vamos supor. Você faz um concurso lá para o estado do Rio de Janeiro. Então, daqui 60 dias, isso é para dar prazo para a pessoa se organizar. Para organizar a vida, entendeu? Se ela tiver outro concurso público, ela ir lá pedir vacância, apresentar as documentações, fazer os exames médicos, fazer a mudança, pegar as malas, botar na cabeça, sair. Então, isso tudo é para dar tempo para a pessoa se organizar, organizar a vida e tomar posse. Não significa que toda pessoa que vai tomar posse em um concurso no estado de Tocantins tem, obrigatoriamente, que ser tocantinense. Pode ser uma pessoa de outro estado. Então, por isso que é dado esse prazo aí, para a pessoa ter, ela vai ter, no total, ela tem 60 mais 15, ela tem 75 dias para organizar a vida. Entendeu? Escola de menino, tudo isso. Aí, o provimento é a nomeação. Esse ato se perfaz como? A nomeação se dá por escrito, certificado, assinado pela autoridade. Aqui, a gente teve uma particularidade aqui no estado de Tocantins, agora no concurso público de professor. Foi o primeiro concurso no Brasil que deu posse, de que maneira? Posse online, posse de via digital. Eu achei isso, eu achei isso muito avanço para o estado de Tocantins. Na sequência, as licenças. Quando que a gente pode tirar licença aí, de acordo com o estatuto do servidor? A licença pode ser para, dispõe, aqui ó, prover, é uma forma de ocupar o cargo público. Provimento, ele é um provimento, ele pode ser originário. Como assim? Como é um provimento originário? Quando eu sou, faço concurso, tenho a minha nomeação, eu tomo posse e entro em efetivo exercício. Esse é um provimento originário. Um provimento derivado, o que é um provimento derivado? Depois que eu tomo posse, podem acontecer algumas situações. E aí, nessas situações, a gente vai entrar aqui na classificação dessas situações. A gente tem a readaptação. Será quando que eu tenho a readaptação? A readaptação é quando a pessoa sofre um acidente de trabalho. Um acidente, não precisa ser de trabalho. Ela sofre um acidente e ela não pode mais ocupar aquele cargo que ela estava ocupando. Vamos ver. Ou ela tem uma doença grave. Vamos dizer, um professor. Está dando aula, lá vamos nós bater no professor. Porque o professor merece apanhar demais. Mas tem amor. Sempre tem esse negócio de amor. Entendeu? E aí você imagina que um professor, de tanto dar aula, ele tem a perda das cordas vocais. O que acontece com ele? Ele não pode mais dar aula. Ele não pode mais ficar na frente da sala de aula. Porque ele perdeu o seu instrumento de trabalho. Ele perdeu a voz. E aí ele tem que ter o quê? O que tem que acontecer com esse professor? Ele tem que passar por uma readaptação. Ou seja, o serviço vai ter que readaptá-lo. Ele vai ter que colocar em uma atividade em que ele não tenha que usar a voz. Ele pode ficar na escola fazendo outras atividades. Isso é readaptação. E vale para outros profissionais também. Outros profissionais que façam determinadas atividades que ou por um acidente ou por doença não possam mais fazer e cumprir aquelas atividades lá. Aí o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai ser readaptada. Ela vai ser colocada em outro cargo. A administração vai se organizar para colocar esse profissional, esse servidor, em outro cargo. Isso é a readaptação. O que é a reversão? A reversão, aquela pessoa que aposentou. E aí foi constatado que ela não cumpriu o tempo de serviço. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela volta para o serviço público. Há um processo de reversão. Ele, ou também, vamos supor, no caso, teve um grupo que a gente está lá, um colega nosso aguardando a nomeação. E era a vez dele, o cara tomou posse em outro concurso. Aí abriu vacância. E aí o que aconteceu? Abriu a vacância, ele tomou posse em outro concurso de delegado, não se adaptou. E aí volta. Aí isso é o quê? A reversão. Ele tinha pedido exoneração, porque ele tinha saído para tomar posse em outro concurso, mas ele não tomou posse. Ele tomou posse, mas ele entendeu. Não, não gosto de ser delegado, não. Eu gosto de ser aquele outro cargo que ocupava lá. E aí o que ele faz? Ele reverte o pedido de exoneração e ele tem direito a voltar ao cargo. Tem um prazo. Entendeu? Ele tem um prazo para ele fazer isso. E aí ele tem o direito de voltar. E aí ele voltou para o cargo. Ele voltou para o cargo dele por meio da reversão. A reversão se dá por meio dessas situações. Quais são as situações? A situação em que uma pessoa se aposenta e não cumpriu o prazo. Aí a aposentadoria dela é revertida. No caso, quando ela toma posse em outro concurso, entende. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Quero voltar. Pode voltar. Entendeu? Pode voltar e ocupar o cargo que ele ocupava anteriormente. A reintegração aqui. Quando é que eu vou ter a reintegração? A reintegração é para o cara que foi demitido injustamente. Quando uma pessoa é demitida injustamente, ela é retirada dos cargos do serviço público e depois ela é reintegrada. Existem muitos casos. E aí, neste caso, quando se comprova a injustiça, ele foi indevidamente processado. Aqui no caso, a gente tem um caso emblemático, que é o caso dos policiais militares. Eles foram afastados, ficaram acho que mais de 10 anos afastados do cargo. Ficaram muito mais de 10 anos afastados do cargo. E depois eles foram reintegrados ao cargo. Neste caso, em específico, além de ser reintegrado, o que acontece com essa pessoa que ela é reintegrada aí? Essa pessoa que ela é reintegrada, ela tem direito a receber os anos em que ela estava afastada. Por quê? Porque ela foi injustamente afastada do trabalho. Ela sofreu uma injustiça por parte do serviço público. Por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que, olha só a situação, para vocês verem a situação, cada situação absurda que pode acontecer. A pessoa trabalhava e assinava a folha de ponto. E aí, em determinado momento, essa folha de ponto, a pessoa estava cedida de outro órgão para cá, ela assinava essa folha de ponto e mandava. Em determinado momento, a pessoa que era responsável por enviar a folha de ponto, não enviou. E disse que ele não compareceu, deixou a folha lá, não tinha essa comprovação. E aí, o que acontece no serviço público? 30 dias corridos ou 60 intercalado, o que acontece com o servidor público que fica 30 dias corrido, faltando ao trabalho, sem comprovação de nenhum problema de saúde, ele é demitido. Então, ele foi demitido do serviço, porque ele não conseguiu comprovar que ele tinha assinado a folha de ponto, que tinha mandado a folha de ponto, e ele ficou 10 anos fora do serviço público. 10 anos. E aí, quando foi, depois desses 10 anos, ele foi reintegrado ao serviço público, e ainda está até hoje lutando pela indenização. Entendeu? Não recebeu ainda. Ele já foi reintegrado, ele ganhou a ação de reintegração há aproximadamente uns 5 anos, foi reintegrado há aproximadamente 5 anos, e até hoje ainda não recebeu a indenização dos 10 anos que ele ficou afastado do serviço público. Você imagina um servidor público, do nada, você chega e a pessoa diz, ó, você não é mais, faz parte do quadro, acabou o seu salário, acabou tudo. Olha isso. Olha o prejuízo que você gera para a vida dessa pessoa. Prejuízo. Financeiro, psicológico. Entendeu? Ainda bem que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, de um coração tão lindo, que ela consegue não ter raiva. Eu acho tão bonito nessa pessoa, a evolução espiritual dela, não conseguir ter raiva, e ter uma vida, eu acho que Deus, muito generoso com essa pessoa, porque ela tem um coração generoso. Então, mas ainda assim é uma justiça muito grande. Então, ele foi reintegrado por causa dessa situação. Reconstrução, né? Aqui, a recondução. Quando a gente fala em recondução, é justamente a situação que eu estava falando anteriormente, que é do cara que é reconduzido. A reversão só vai se dar no caso da aposentadoria. A recondução vai se dar quando ele saiu e ele é reconduzido, porque ele não se adaptou, aí ele volta. Oi? Ele é o reconduzido ao cargo de origem. Por quê? Porque ele não se adaptou, porque às vezes ele foi... Por exemplo, no meu caso, existem outros casos que vocês vão ver aqui, que não estão aqui. No meu caso, eu fui redistribuído, o meu cargo foi redistribuído. Quando a gente fala de cargo, a gente fala em redistribuição. Por quê? Como assim o seu cargo foi redistribuído? Entendeu? Como assim redistribuído? Quando eu vim de Brasília para cá, eu precisava vir, porque meu marido não se adaptou à Brasília, então ele falou, ah, eu não consigo viver aqui, a gente vai voltar. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Por mim, eu ficaria lá até. Aí a gente voltou. Aí eu decidi voltar. E aí a gente... Aí eu falei, agora, para voltar, como é que eu teria que fazer? Eu teria que achar um órgão onde o meu cargo estivesse vago no órgão, para que o meu cargo do meu órgão fosse redistribuído para cá, e o cargo vago fosse para o meu órgão. Entenderam? Não sou eu que viria. É o meu cargo. E para isso acontecer, todas as atribuições do meu cargo têm que se enquadrar nas atribuições do cargo que eu vou ocupar. E olha só o que aconteceu, para a minha sorte. Quando o concurso foi feito em 2006, antes do meu, o que acontecia? O técnico em Assunto Educacional, da Escola Nacional de Administração Pública, ele era vinculado só às atividades educacionais. E aí a Escola Nacional de Administração Pública ficou com um problema. Qual o problema? Quando você tem um cargo, você tem funções que você tem que cumprir nele. E se você cumpre a mais ou a menos, ou você responde porque você está com dissídio e não está cumprindo, ou você está com desvio de função. Então, os técnicos, o que eles falavam? Eu não vou fazer isso, porque senão é trabalho de técnica educacional. Minha atuação é educacional. Minha atuação é educacional. Na época que foi fazer meu concurso, eles colocaram atribuição deste tamanho. Todas as atividades educacionais e todas as atividades de um técnico administrativo. Porque aí eu não poderia dizer assim, ah, não vou fazer isso, porque não é a minha atribuição. Porque eles precisavam de um funcionário, de um servidor, que além de fazer as atividades de um técnico educacional, fizesse também a atividade de um técnico administrativo. Contratação, todas as outras atividades, as demais atividades. Porque os técnicos educacionais estavam ganhando na justiça o direito só de fazer as coisas que estavam previstas no cargo dele. Então, eles ampliaram o cargo. Então, quando eu fui fazer a transferência, a redistribuição, observou-se, o que o meu cargo faz? Faz isso, 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 isso. O que esse cargo vago faz? Isso, isso, isso. Ah, então ela pode vir. Então, eu posso trocar o cargo dela, deixar o cargo dela lá em Brasília, e trocar o cargo dela para cá. Mas até hoje, no sistema, eu estou em Brasília. Sim, todo mês, ele dá um tilt comigo, ele desliga, ele não me reconhece, entendeu? É até hoje. E já tem 13 anos que eu estou aqui em Tocantins. 13, não, 12. 12 anos que eu estou aqui, e o sistema, até hoje, não me reconhece, porque ele reconhece que eu ainda estou em Brasília. Ele ainda faz esse reconhecimento. Então, isso é redistribuição. A redistribuição a partir do cargo. E para isso acontecer, o que tem que acontecer com o cargo? Ele tem que ter todas as atribuições. Só nesse caso, você pode redistribuir. Quando o órgão, ele aceita, há uma integração entre os cargos. Existe uma também, existe uma, até hoje não está muito ventilado ainda, mas existe uma vontade dos tribunais de fazer essa possibilidade. De quê? De um tribunal poder utilizar o servidor de outro tribunal. Entendeu? Porque, às vezes, você tem uma pessoa que passou que é de Minas. Outra que passou que é de outro lugar. E aí, você tem um servidor que quer sempre voltar para aquele lugar. Então, você pode fazer esse tipo de sessão, esse tipo de coisa, se os tribunais fossem integrados dessa maneira. Mas ainda não são. Oi? A reversão. A reversão se dá só no caso de aposentadoria. Quando a pessoa aposenta e não cumpriu o prazo. Meu tio. Meu tio, gente, o servidor público. Ele foi aposentado. Estava lá na vida dele, todo feliz. Recebe a ligação. Senhor? Sim. O senhor não cumpriu o prazo. Volta. Mentira. Volta, 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 volta. Lá se volta ele. Do interiorzinho de Guaraí. Para trabalhar aqui mais, acho que foram três anos. Para cumprir o período que eles fizeram a contagem errada. E aí, neste caso, eles contaram erroneamente o tempo dele de serviço. Contaram a mais e faltavam esses anos para ele cumprir. Então, a aposentadoria dele foi revertida. Elas reverteram e ele voltou ao exercício até cumprir o período que ele precisava para se aposentar. Erro, erro. Ainda assim tem que voltar. Oi? Como assim? É a reversão. Ah, a recondução é no caso que eu coloquei os dois no mesmo sentido. A recondução é quando? Eu fiz outro concurso. Eu fiz outro concurso. E aí, eu fui sair, pedir vacância. Porque a gente, ao pedir exoneração, que você já cumpriu o seu estágio probatório, você tem direito àquele cargo. Ele fica sendo seu. E aí, o que acontece? Se você passa em outro concurso, você tem o seu estágio probatório. Durante o seu estágio probatório, se você entender que você não pode, você não quer aquele cargo, não era aquele que você imaginava, você pode voltar e você pode ser reconduzido ao seu cargo de origem. Entendeu? Porque ele fica lá. Ele é seu. Lala, tchau. Entendeu? Se ele não tiver vá... Se a pessoa tomou posse e saiu, e ele voltar, decidir voltar, o outro tem que sair. Só, aí ele só não tem que sair se ele tiver cumprido o estágio probatório. Que aí eles vão ter que organizar algum lugar para ele. Entendeu? Mas? Não. 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 Esse caso que eu estou falando, do rapaz, o que aconteceu? Ele fez o concurso para... Ele era oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E fez o concurso para delegado do Estado do Pará. Aí ele tomou posse como delegado e entendeu. Não gostei. Não quero ser delegado. Aí o que ele falou? Quero voltar a ser oficial. Ele já tinha que ser estável. Só pode ser assim. Ele só pode fazer isso se ele for estável. Entendeu? Por exemplo. São, no caso, três anos. Ele tem que ter o estágio probatório. Tem que ter cumprido o estágio probatório. Aí o cargo dele fica vago. Alguém ocupa aquele cargo. Vamos supor que alguém tivesse tomado posse naquele cargo. E ele teria que ser reconduzido. Mas, geralmente, sabe o que faz um tribunal ou outro órgão? Eles recebem a pessoa e mantém quem está lá. Entendeu? Geralmente, é o que acontece. Mas, não é uma obrigação do órgão manter quem está no cargo. Tá bom? A lei diz que é... Tchau. Isso. Estágio probatório. Sim. Sim. Eles chamam... Eles podem chamar outra pessoa. E essa pessoa tem que ficar lá orando para ele gostar muito do outro trabalho. Exatamente. Não, é vacância. Isso se chama vacância. Quando... Quando... Não, não, não. Não. E a vacância não é abandono. A vacância é um direito do servidor de ocupar outro cargo e ficar lá. E o cargo dele ficar aqui esperando para ver se é realmente aquilo que ele quer da vida dele. Não, largar e ir lá para lá, não. Ele vai lá, ele pede exoneração, assina e é gerada a vacância dele. A vacância se dá ou por posse do cargo de origem em outro cargo, ou porque a pessoa não gostou, não quer esse cargo, lá, tchau. Entendeu? Isso pode dar vacância também de novo. Ó, como é que dá vacância? Surgiram novas vagas. Uma pessoa tomou posse, eu não quero. Deus o livre, não quero. Tem vacância. A pessoa se aposenta, gera vacância. Morreu. Gera vacância. Aí ele exonera, aí gera vacância dele no cargo, aí ele vai para o outro. Entendeu? Agora, se ele abandonar o cargo, ele não tem direito a nada, não. Aí, tchau, obrigado. Mas aí ele responde por abandono de cargo. E isso surge o nome do servidor, porque ele fica impedido de tomar posse em outro. Como é que você vai ficar dando posse para uma pessoa que abandona o cargo? Entendeu? A chance dele, entendeu? Tchau, já larga tudo e vai embora. Ele tem que pedir exoneração. Fazer tudo direitinho. Aqui, ó. Aqui o que ele fala? É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir sem prévia aprovação em concurso público, destinado o seu provimento, o encargo que não integra a carreira, a qual anteriormente foi investido. Em súmula, também a 43, ela proíbe a ascensão ou transferência. Antigamente, era possível um agente de polícia ocupar o cargo de delegado, um técnico ocupar o cargo de analista. Hoje, isso não é possível. Desde 1998, que isso foi extinto. Ainda havia uma controvérsia aqui no estado de Tocantins com aqueles advogados que foram ascendidos ao cargo de procurador. Eles foram ascendidos, ficaram muitos anos. O fato deles ficarem muitos anos, mais de 10, acho que foram 20 anos. O fato de eles ficarem esse tanto de tempo, não deu a eles o direito de permanecerem como procuradores. Eles foram, acho que na época do Amasta ainda, na época do Amasta. O Amasta exonerou todos do cargo de procurador e os reconduziu ao cargo de, isso também é caso de recondução, e os reconduziu ao cargo de advogados, e não mais de procuradores. Inclusive, os aposentados. Isso, foram reconduzidos ao cargo de origem. Ele se aposenta, mas aí nós temos uma outra situação para esse caso aí. Qual é a situação? A situação, ele contribuiu, a contribuição dele dá direito à aposentadoria como procurador. Não pelo fato dele ter sido conduzido ao cargo de procurador. Pela, o tempo de contribuição e o valor de contribuição que ele contribuiu. Entenderam? Por isso que a gente fala assim, vocês lembram uma mulher um dia desse que apareceu lá, que disse que estava no Justiça do Trabalho, que se apropriou de mais de um milhão de reais, e que ela entrou com pedido de aposentadoria? O que acontece? No caso dela, ela aposentou e tal e tal. Existem entendimentos e existe uma lógica no pagamento do salário dela. Qual é a lógica do pagamento do salário dela? Ela não contribuiu? Ela contribuiu. E aí, a contribuição, é o mesmo que acontece quando uma pessoa é presa. O salário que ele recebe na prisão, não é porque o benefício que ele recebe lá, não é porque o Estado paga, é porque ele contribuiu com o INSS. Ele tem direito, porque ele pagou. Não, ele não recebe. Por isso que há uma falsa ideia, é isso que eu falo de generalizar as coisas, gente. Não generalize, não acredite em negócio da tia do WhatsApp, me ajuda. Entendeu? Me ajuda. Me ajuda a não acreditar na tia do WhatsApp, não acredita. Só recebe quem tinha direito, porque estava trabalhando, porque contribuiu. Quem não tinha, não vai receber. Todo o preso recebe? Não recebe. Só aquele que contribuiu. Aí fica parecendo assim, ah, está pagando para o preso. Não, não está pagando para o preso. Ele pagou. Ele contribuiu. É um direito dele. Não, ele está lá, ele pagou, ele contribuiu. Aquele salário que ele está recebendo, é referente à contribuição que ele pagou. Gostemos. Ele não pagou? Se eu pago uma coisa, eu tenho direito. É sobre isso. Aí parece que quando fala, paga para... Não, não paga para todos. Isso é mentira. Quantos presos vocês conhecem que recebem? Eu vou dizer que a maior parte dos que eu conheço não recebe nada. Mas aí, mas aí você tem outra situação. Não é ele que recebe. É a criança porque ela não cometeu crime nenhum. E aí isso recebe porque o pai está preso, a mãe não tem trabalho. Mas só se contribui também. Porque se não contribui não recebe também, não. Só se o salário da mãe for bem pequenininho. Entendeu? Aí a gente vai acreditando na tia do WhatsApp, naquela conversa mal contada. E vai criando falácias. Entendeu? Não, ele recebe de acordo com... Ele recebe conforme o tempo e o valor da contribuição. É igual quando você vai receber lá no seu INSS, quando você vai... Você sofre um acidente. Por exemplo, você sofre um acidente, você vai receber 90% proporcional aos seus 5 últimos anos de trabalho. É assim que recebe, 90% proporcional aos seus 5 últimos anos de contribuição. Da mesma maneira. Aí não, ele tem um valor que pode... Aí tem um valor lá que é estipulado pela lei de execuções penais. Ele não pode ultrapassar aquele valor. Entendeu? É um valor pequeno. Parece que vai enriquecer sendo preso. Oh, oh, oh. Não vai. Entendeu? Tem um teto lá. Mas eu vou pedir a aposentadoria para ele ou não? Não. Não. Sim. Ele contribuiu, fez pino, mas vai para a família dele. Ele não recebe lá. Aquilo, entendeu? É para a família, para sustentar a família, os filhos. Ah, o juiz não recebe? E ele não pagou? É isso que eu estou te falando. Uma coisa, aí agora o que está sendo proposto? Está sendo proposto a caçar a aposentadoria. Servidor que comete fraude perde tudo, viu? A contribuição dele, ó. De novo, ó. Tchau. Entendeu? Perde tudo. Caçou a aposentadoria? Tchau. Qual? Ó, gerou prejuízo ao erário, por isso que eu falo para vocês, tem que ficar muito atento. Servidor que gera prejuízo ao erário, que enriquece, o que acontece com ele, se ele estiver no serviço ele é demitido, e se ele estiver aposentado ele é caçado. E não tem essa não. Perde tudo. O aproveitamento. Quando se dá o aproveitamento? O retorno do servidor que está em disponibilidade. Um cargo extinto. Quando extingue um cargo, aí esse cargo, esse servidor pode ser aproveitado no órgão. Ele pode ser aproveitado no órgão, entendeu? Por exemplo, extinguiram, em 2019, extinguiram mais de 50 cargos na administração pública federal. Datilógrafo, aqueles cargos que eram bem antigos mesmo. Então, essas pessoas, a extinção desse cargo, na verdade, elas já estão exercendo outra função. Porque não existe mais cargo de datilógrafo, não existe mais. Examinador, veigular, porque agora é feito pelo DETRAN, não entendi. É terceirizado? Ah, aí aproveita em outra, em outra, em outro, há um aproveitamento desse servidor no órgão, em outras atividades. Tá bom? O salário é compatível com o que ele ganhava. Entendeu? Com o salário compatível. Nunca com o salário inferior, tá? Sempre com o salário compatível. Pode ser maior? Pode. Mas não pode ser inferior. Aqui. Extinto ou declarado a desnecessidade, o servidor estável ou estabilizado, fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento, em outro cargo, cuja exigência de requisito, atribuições, sejam compatíveis com a sua formação profissional e com o cargo que ele ocupava anteriormente. Né? E com, né, essa igualdade de salário. Ainda, ó, é tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade do servidor que não entraram em exercício no prazo legal. Qual é? Por motivo de doença comprovada por junta médica. O prazo legal é de 15 dias. A readaptação, a gente já viu, é readaptado quando há limitação física. O remanejamento é um aproveitamento do servidor estável ou estabilizado em função compatível com as limitações que ele tenha sofrido, sejam elas físicas ou mentais, atestadas pelo SEM no caso de readaptação. CESP, se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público poderá ser readaptado ao cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Correto. Tá? É isso que vai acontecer. Se ele sofreu um acidente, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar em disponibilidade até que haja um cargo, a vaga, a vacância é a mesma coisa que vaga, que haja vaga em um cargo que possa ser adequado à situação do readaptado. Reversão. A reversão é o retorno do aposentado. Seja ele por invalidez ou a pedido. observado o interesse da administração. Por exemplo, também, não só pode ser revertido aquele que foi aposentado e não cumpriu o tempo de serviço. Às vezes a pessoa saiu e disse, ah, não, quer sair não. Quer trabalhar mais. Entendeu? Aí volta. Você acredita? Tem muita gente que, ou por necessidade, especialmente as pessoas, os idosos, às vezes eles acabam ficando onerados com os netos e tal. E aí eles acabam trabalhando mais tempo. Entendeu? Por causa de alguns... Professor... Meu Deus, eu livo. Fazer igual o Diogo, os capirotos. Igual o Diogo da internet. Os capirotinhos. Os capirotinhos. Ninguém quer trabalhar com os capirotinhos. Aqui, o interesse da administração. Aqui, ele pode pedir para voltar, mas é preciso que a administração diga, sim, a gente quer que você volte. Aí a administração vai demonstrar interesse. Entendeu? Se ele saiu, mas se arrependeu. Porque quando você sai, tem alguns benefícios que você não recebe mais. Tipo, se não é para o subsídio. Lembra que eu falei? Quando o cargo recebe por subsídio, é um pagamento só. Então, independe se você está aposentado ou não, você vai receber todos aqueles benefícios. No caso de não receber por subsídio, você tem auxílio alimentação, em alguns casos auxílio transporte, mais alguns outros benefícios, que quando você se aposenta, você perde. O salário de aposentadoria, em tese, é sempre menor do que o salário de quando você está na ativa. Então, por isso que é melhor a gente ver tanta gente trabalhando, até a aposentadoria compulsória, que se dá aos 75 anos. Entendeu? Ele não recebe mais o auxílio alimentação, não recebe o auxílio transporte, ele não recebe um monte de benefícios que só são pagos quando ele está na ativa. Deus não livre. Você vai morrer, não, você vai endoidar antes, bobo. Mente, olha, conversa do WhatsApp de novo. Não acredito na conversa do WhatsApp. Na conversa, não acredito no WhatsApp. Sim. Sim. Não. Não. Não, ele tem que ficar lá, na verdade ele não fica disponível, ele fica em indisponibilidade. Que é a palavra que a gente usa lá. Porque disponível não é bem esse sentido. Está vendo a semântica da FGV? Disponível é diferente de em disponibilidade. Disponível é, por exemplo, quando o órgão te dá um celular, que até tem, na França já tem, você tem que ficar disponível, o órgão te deu o celular. Aí, na cabeça do órgão, eu te dou o celular, você tem que ficar disponível para quando eu te ligar. Entendeu? Ah, não. Aí já tem entendimentos, inclusive na França e em outros países de primeiro mundo, que o fato de você ter um celular da empresa, ou seja, você tem um horário a cumprir. Depois daquele horário, você não é obrigado a atender nada. Entendeu? E eu que tenho o meu próprio celular, eu sou igual aquele mesmo da internet. Eu não atendo ninguém que vai me infernizar no meu celular que eu paguei com o meu dinheiro. Entendeu? Não sou obrigada. Você tem que ficar lá cumprindo horário. Se você não ficar... Agora existem modalidades de trabalho que é de home office. Se não for assim, você tem que ficar em disponibilidade lá até que surja. Mas o órgão pode dizer assim, você vai ficar na sua casa e se apresentar daqui 15 dias. É uma decisão do órgão também. Entendeu? Olha só, no início deste ano, havia a possibilidade de extinção de um órgão. Aqui no governo federal. E havia o quê? Essas pessoas, elas teriam seus cargos redistribuídos. Elas iam ficar em alguns órgãos e iam ficar em disponibilidade. Aí o que elas iam fazer? Nesse caso aí, os cargos, ainda que eles não tivessem o pedido de escolaridade, mas o cargo em si, ele é ou de técnico ou de analista. Então, você não vai ser ascendido a um cargo maior. Entendeu? Vai depender das atividades que você desenvolvia. Porque um datilógrafo, a atividade dele, ela é muito técnica. Entendeu? Ela é muito técnica, ela é muito mecânica, repetitiva. Então, para você desenvolver uma atividade de nível superior, que envolva análise de projetos, que envolva análise de governança, essas coisas, é necessário fazer outro concurso público. Exatamente. A mesma escolaridade, a mesmo nível de cargo. Se for motorista, você vai desenvolver atividades semelhantes a motorista. Entendeu? Semelhantes a essas questões. Essas questões. Isso está já bem claro na lei de extinção de cargos. Ó, a aposentadoria, para ser revertida, o que que precisa? Ela tem que ocorrer cinco anos antes da solicitação. Entendeu? Ou seja, quem pediu, quem entrou com o pedido de aposentadoria e se aposentou, ele tem até cinco anos para se arrepender e pedir a reversão da aposentadoria. Eu estou sentindo que você vai. Já deu, já cansou. Então, estável é quando na atividade e quando haja cargo. Ainda, o servidor revestido, para se aposentar definitivamente, ele precisa trabalhar no mínimo cinco anos. Na verdade, quando tem tempo para ele cumprir, não necessariamente esses cinco anos. Mas aqui é a do Estado de Tocantins. Perguntando aqui, o que a gente vai falar? Cinco anos. A reversão por invalidez faz-se do mesmo cargo ou do cargo resultante da sua transformação. Situações em que um cargo é transformado em outro. Por exemplo, o agente penitenciário hoje não é mais agente penitenciário. Hoje ele é policial penal. Se for revertida a aposentadoria dele, ele volta como policial penal. Por quê? O cargo dele foi transformado em policial penal. Entendeu? E aí ele volta com os mesmos benefícios do cargo atual. Cinco anos. Para ele voltar, se ele quiser voltar, ele tem cinco anos. Se em que cinco anos ele não voltar, ele não tem mais direito. Isso, isso. Aí ele fala que ele tem que cumprir mais, ó, ele fala aqui, ó, que ele tem, ó, ele tem que trabalhar pelo menos cinco anos também. Aí arrependeu de novo. Aí arrependeu de novo. Ele voltou e arrependeu de novo. Não, meu filho, agora você vai ter que ficar mais tempo para largar de ser alegre. Entendeu? Tem que pensar bem. Pensa bem. Aí morrer, morreu. Aí morrer, morreu. Aí não tem o que fazer. Aí morrer, morrer, eu não tenho o que fazer. Recebe normal. Entendeu? Recebe. Porque ele tem direito a, já tem um tempo de contribuição, né? Gera vacância para o outro. Já o outro. Gente, que maldade. Olha a outra. Olha a outra. Vocês entenderam isso aqui agora, gente? Vocês entenderam? Vamos, não. Vamos desejar que as pessoas lá da Assembleia se aposentem. Entendeu? Que vão viajar, conhecer o mundo. E deixa a gente entrar lá. Entendeu? Que a gente está assim, ó, cheio de vontade de entrar lá. Passear, aposentar. Aposentar. Ainda, ó, serão aposentados compulsoriamente, com provisimentos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade. Quem será aposentado? Todo servidor, todo servidor será aposentado compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Se quiser, se não quiser, obrigatoriamente. Com 75 anos de idade. Era 70 anos e aumentou para 75. Já tem. É, o máximo é 75. Gente, olha só. Depende muito do cargo. Vamos supor. Porque você imaginar que um cargo que ocupa um alto escalão e ele tem um determinado poder, ele vai ficar lá enquanto ele puder. Entendeu? Um ministro, um desembargador, enquanto ele puder. Entendeu? Morrendo o cargo. Por isso que não deixaram, queriam aumentar para 80. 80. Exatamente. Porque quando a gente pensa em 80 anos, a gente está pensando em gente que tem grandes empregos com grande poder. Mas a maior parte da população brasileira, aos 60, está infartando e tendo AVC e caindo morto. Nem aposenta. Eu comecei. A história ontem da menininha do cabelinho, que eu fui daqui pensando na menina do cabelinho. Não foi a pior história que teve, não. Não foi. Eu fui a um parque com as crianças, com os capirotinhos. Fui a um parque e aí tinha uma menina. Ah, quase pensam. Mas o capirotinho é o personagem, é o Diogo que fala na internet. Quem fala capirotinho, gente, não sei. Eu estou imitando o personagem do Diogo que ele fala. Está lá correndo os capirotinhos, capirotinhos. Veja se Jesus foi acompanhado por criança. Não foi. Ele brinca muito sobre isso. E aí a gente foi ao parque. Chegamos lá no parque, a menina, graças a Deus, ela era linda, gente. Gente, meus alunos eram bonitos. Aquela menina era, eu tenho certeza que ela estava uma mulher maravilhosa de linda. Era a Ana Paula. Inclusive, estou lembrando que ela parece com a minha filha. E aí, ela era linda a Ana Paula. E aí a gente foi no bate-bate. E a Ana Paula, ela só pegava na minha mão. Ela gostava tanto de... Eu tinha 16 anos, era uma menina. Imagina. E aí ela pegava na minha mão e a gente ia naquele bate-bate. E ela ficou tão alegre na hora do bate-bate, que a hora que o carro bateu, ela estava assim, ó. Mordeu a língua. Encostou um dente no outro. A sorte que o pai dela era médico. Aí, você sabe o que é um corte na língua? Um corte na língua é igual corte no supercílio. Aquilo sangra e mistura com saliva. Parece que a menina vai morrer. Entendeu? E eu... Puta que pariu pensando naquele negócio, a menina daquele jeito. Aí chega a mãe. Graças a Deus, era uma mulher maravilhosa. Elegantíssima. De uma elegância que a gente não vê mais nos dias de hoje. Chegou com toda a calma do mundo. Falou, o que aconteceu? Falou, nós estávamos no carrinho bate-bate. Ela estava comigo. Eu estava com ela no carrinho. Falei, ela ficou tão alegre. Eu me lembro direitinho da cena. Fechou, pordeu. E aí, a mãe dela chegou com toda a calma. O pai dela também médico. E aí, toda a calma e eu toda nervosa. 16 anos, uma menina toda nervosa. Mas eu sempre fui muito corajosa. Coragem sempre foi... Aí, eu falei assim... Aí, a mãe pegou, levou a menina. Eu falei, não, está tudo bem. Essas coisas acontecem. Gente, se é hoje... Eu estava, era presa. Entendeu? Não tinha nem saído até hoje. Eu estava presa até hoje. Entendeu? Ela tinha me batido lá. Tinha cortado a minha língua. Igualzinha a língua da filha da menina dela. Porque existe hoje um descabimento no comportamento das pessoas. E aí, eu falava, o que você fez? Gente, eu estava com ela no carrinho. Eu estava com ela. Foi num momento de alegria. Ela estava tão alegre que a dona do bate-bate mordeu. E o pai dela e a mãe dela compreenderam. E foi... Não teve nada de mais. Se fosse hoje... E são coisas que acontecem. Porque crianças são crianças. Entendeu? Mas é como se não pudesse acontecer nada. Nada, nada, nada. E foi uma situação esdrúxula e difícil. Foi a mais difícil que eu tive. Nesse... Aí, eu desisti de trabalhar com criança pequena. Falei, não. Isso não é minha praia. Esses meninos são muito pequenos. Não dá pra mim. A reintegração. A reintegração é o retorno daquilo que a gente já viu do servidor demitido. É, ó. Exemplo. Um servidor demitido em 2015. Porém, ele consegue anular essa demissão só agora. Ora, ele é reintegrado ao seu cargo e recebe uma indenização a todo o período do serviço público. Ele tem que ser indenizado. Por quê? Ele foi demitido injustamente. Porque quando ele é reintegrado, significa que cometeram uma injustiça. Ele comprovou que ele era inocente. Aí, nesta situação, ele terá que ser indenizado. Na verdade, se tiver tempo de aposentadoria, ele volta e se aposenta. Mas, ainda assim, ele tem direito à indenização. Né? Tá. E ele tem mais de 70 anos. Ele tem 72. Aqui. Na hipótese do cargo ser extinto, trabalha. E é ótimo. É um senhor inteligentíssimo. Inteligentíssimo de uma memória incrível. E de uma amorosidade, de uma generosidade que eu não consigo descrever em palavras. É uma pessoa incrível. Fica aqui o meu abraço pra ele. Não vou dizer o nome dele pra não expor, mas fica aqui o meu abraço. É uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível, incrível, incrível. Meu abraço. Aqui, ó. Na hipótese. Olha, eu sei que eu fiquei tão emocionada que os meus lágrados lá que mejaram, quando eu me lembro dele. Ele é muito, ele é uma pessoa muito... Sim, acho que a gente atravessando um momento tão difícil de encontrar pessoas tão generosas e tão... E passando, passar dez anos fora do serviço público. Então vai ficar aqui registrado pro seu Ronilson. O meu abraço, seu Ronilson, pro senhor. Porque você é uma pessoa incrível. Incrível, incrível, seu Ronilson. Tá? Seu Ronilson. Palmas pro seu Ronilson. Ele é incrível. Aqui, na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade. Como vai ficar em disponibilidade? A mesma coisa que a gente viu anteriormente. Ele é reconduzido e aí se o cargo dele for extinto, ele vai ficar esperando em disponibilidade até surgir vacância e ele poder ocupar o outro. Aqui, a recondução, aquele que ocupa o cargo de alguém é reintegrado, reconduzido para o cargo de origem. O servidor que é reprovado no estágio probatório do novo cargo, tá vendo? Tá vendo aí, colega? O senhor não vai gostar disso não, a cara dele fica bravo. É porque é lei, colega. Vamos supor, estágio probatório. O estágio probatório são três anos. Eu saio do meu órgão. Vou lá para outro órgão. Chego lá, eu não me adapto ao órgão, eu sou reprovada no estágio probatório. O que acontece comigo? Eu posso ser reconduzida ao cargo de origem. Problema dele. Tchau. Ele vai ficar em disponibilidade até... Ele vai ficar em disponibilidade... Ele vai ficar em disponibilidade... Ele vai ficar em disponibilidade até só da adequação a outro cargo. Entendeu? Mas quem saiu tem o direito. Durante... Sim, 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 sim. Agora, vocês vão ter... Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Se ele não cumpriu o estágio probatório, ele pode inclusive ser mandado embora. O outro que estava lá. Mas o que eu já disse a vocês, geralmente, em 90% dos casos, o órgão, ele aproveita esse servidor. Porque considera esse tipo de injustiça, entendeu? Esse tipo de situação. Geralmente, em 90% dos casos, ele é aproveitado. Entendeu? Então, mas geralmente, quando a gente fala em cargo vago aí, gente, a gente fala em cargo vago, esse cargo aí, quando eles vão colocar ele em disponibilidade para concurso, essa pessoa já não está mais, ela já cumpriu o estágio probatório, ela já não está mais, entendeu? Geralmente, quando abre concurso público, esse cargo já está vago, ou porque a pessoa aposentou, ou porque ela faleceu, ou porque ela já cumpriu o estágio probatório em outro lugar. Essas análises já são feitas pelo órgão, tá bom? Isso é uma excepcionalidade. Três anos. É o prazo do período probatório. No órgão, são três anos. É o prazo do período probatório. Antes de completar os seis anos. Não. Olha só, existem meandros na administração. Por exemplo, a redistribuição, ela nunca pode ser solicitada por mim. Por mais que eu tenha sido, por mais que eu que solicitei, que eu que quis vir, inclusive perdendo dinheiro, porque deve estar louca para pagar dinheiro, e bem louca mesmo. Então, quando a redistribuição é, por mais que eu queira vir, quem faz é a administração, não sou eu. Inclusive, as minhas despesas de mudança, tudo foram pagas pelo órgão, porque é como se ele tivesse me redistribuído porque ele quis, não porque eu pedi. Sim. Entendeu? Aí eu tinha, nesse caso de redistribuição, no caso de redistribuição, eu tinha apenas seis meses para me arrepender. Entendeu? Eu não tenho, nesse caso de redistribuição do meu cargo, eu não tenho três anos. Eu só tinha seis meses. Recondução ao retorno do servidor estável ou estabilizado sem direito à? Indenização. Indenização, né? Essa é a recondução. Ele vai ser reconduzido e ele não tem direito a quê? A indenização. Por que que ele vai ser reconduzido? Inabilitação no estágio probatório, ou também, igual eu falei para você, ele não precisa necessariamente ser inabilitado, ele pode não gostar. Ele pode dizer, eu não quero ficar mais aqui. Pode não se adaptar ao novo cargo. Aquilo que eu falei para vocês agorinha. Ainda, a reintegração aqui é no cargo anterior, ao cargo ocupado anteriormente. A anulação do concurso que se tenha submetido para o cargo de emprego público, passou a ocupar. Por exemplo, você tomou posse num concurso e aquele concurso foi anulado. Você pode voltar para o seu cargo anterior, tá? Nessa situação você volta. Qualquer forma de invalidação, administrativa ou judicial, para o cargo que você passou no estágio probatório. A desistência de permanecer no cargo ou emprego público, aquilo que eu falei para você. Se você desistiu do outro cargo, você pode voltar para o seu cargo anterior. De repente, lá, se eu achar que é muito difícil, eu volto. Eu volto nada. Volto, mas demora. Desistência do servidor em permanecer ocupando cargo não sujeito ao estágio probatório no período previsto. Por exemplo, ele tinha, ocupando não sujeito ao estágio probatório, aquilo que eu falei para vocês do delegado. Ele entrou, ele não ficou nem seis meses, ele ficou acho que dois meses, sabe? Acho que nem foi tudo. Ele entrou e se arrependeu e voltou. Não, ele era de lá, e aí ele era oficial de justiça do estado do Pará e passou para o delegado do estado do Pará. E aí ele se arrependeu de ser delegado e voltou para o oficial. Aqui. Exatamente. Situação hipotética. Cláudio, servidor público, foi demitido. Olha a palavra. Demitido, o que é que ele fez? Foi mandado embora, porque cometeu alguma irregularidade. Aqui. Após ter respondido o processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com a ação judicial e conseguiu anular a demissão. Tendo sido reinvestido, ele foi reintegrado. Porque no caso de demissão, ele é reintegrado. Lembra disso? De injusta demissão. Então, ele não foi reinvestido. A vacância é uma forma de desocupar o cargo público. A vacância é uma forma de desocupar o cargo público. A vacância, ela ocorre de que maneira? Pela exoneração, pela demissão, pela readaptação. Então, por exemplo, uma pessoa que fica doente, aquele cargo que ela der, aquela professora que perde as cordas vocais, que tem algum problema nas cordas vocais, ela deixa de ocupar o cargo de professora e aquele cargo passa a ficar vago. Aí ela vai ocupar o cargo da biblioteca, ou da secretaria, ou de algum outro cargo dentro da educação. Mas aí, o cargo de professora vai ficar vago, vai gerar vacância. Oi? Também. Essas aí, também. E as que já são, tipo eu. Olha como é que é. Readaptação. Também ela é o quê? A readaptação é uma forma simultânea de provimento e vacância. Você está vendo? Por que é uma forma simultânea de provimento e vacância? Porque ao mesmo tempo que ele vai ocupar outro cargo, ele está deixando outro cargo vago. Ele vai ocupar por quê? Porque ele não pode mais ocupar aquele. Então, ele deixou de ocupar aquele, aquele cargo dele ficou vago e ele vai ocupar outro. É um provimento em outro cargo e uma vacância no cargo anterior. Ainda, outro jeito de você ter a vacância, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. A vacância ocorre automaticamente, dispensada a publicação do ato específico. Sim. Não, a recondução, na verdade, ela é uma forma de provimento. É, provimento, porque ele está, entendeu? Ainda, a exoneração do servidor estabilizado é dada a pedido ou de ofício pela administração. A exoneração de ofício ocorre não satisfeita quais condições? Não cumprido o estágio probatório, nos termos do seu reculamento, permanência no cargo por insuficiência e desempenho, nos termos da legislação. Mesmo após o estágio probatório, o servidor ainda é avaliado. Todos os anos, lá no meu trabalho, a gente é avaliado duas vezes por ano, tá? Uma vez em março e outra vez em setembro. A cada seis meses nós somos submetidos à avaliação. Por quê? Entende-se? Porque às vezes a pessoa está com algum problema, está com algum problema de... A gente sempre imagina a avaliação como algo punitivo, e não deveria ser. Mesmo enquanto professor. A avaliação não deve ser uma medida de punição. A avaliação é para avaliar. Quando você avalia um servidor, quando você avalia um aluno, você quer medir o conhecimento dele e o seu comportamento. E dar a ele, e oportunizar a ele, a medida de aprender mais. A avaliação, ela deve ser uma métrica, ou seja, ela deve ser uma medida de melhoria. E não uma medida de punição. A avaliação nunca deve ser olhada por esse critério. E se ela é feita para punir e para gerar obediência, ela está sendo feita errada. Porque a avaliação é um método de governança. É um método de governança. Por que é um método de governança? Eu vou pegar as habilidades de um servidor e vou observar, olha, talvez nessa função você não esteja bem. Mas nesse outro, você pode assumir outras atribuições e funcionar bem nessas outras atribuições. Pode ser que naquele momento eu esteja passando por um descontrole emocional, alguma coisa. E essa avaliação, ela deve ser para medir essas situações. E não para punir. Entendeu? Para punir, a gente tem outras metodologias. A avaliação é igual, ela é uma avaliação que vai medir a sua assiduidade, a sua produtividade. Não. A única coisa que ela não é a mesma é porque essa avaliação, no caso do meu órgão, ela serve para a percepção de gratificação de exercício no órgão. Entendeu? Gratificação de atividade no órgão. E o estágio probatório, ela serve para dizer se você serve ou não para aquele cargo e para aquele serviço. Então, é isso que eu estou te falando. O estágio probatório, ele vai avaliar você no sentido de entender. Você está apta para ficar neste cargo. A avaliação periódica é para medir a sua capacidade e para o órgão também se adequar e aproveitar melhor os seus servidores. Este é o entendimento de avaliação. O entendimento de avaliação como método de punição é errôneo. Por que ele é errôneo? Porque a avaliação, ela deve medir. Olha, você não está bem nesse setor. Mas a gente... E dá oportunizar a pessoa. E aí, a partir do momento que ela não se oportuniza, que ela não aproveita essa oportunidade de avaliação para fazer o seu feedback e para melhorar, e o órgão também para fazer o seu feedback e para melhorar, a avaliação, ela está sendo inútil. A avaliação serve para isso. Para a gente, todo, todo o órgão e todas as pessoas pensarem sobre os seus comportamentos, pensarem sobre a relevância daquela atividade. E a partir disso, criar novas metodologias e novas formas de atuar. E agora, no caso da avaliação do estágio probatório, para que ela serve? Ela serve para dizer, esse servidor está apto, ele serve ou não para este cargo. Ele pode ou não continuar aqui. É diferente. A avaliação, o que acontece? Estágio probatório. Aí, no caso, você pode ser demitido. Entendeu? E, na verdade, você não vai ser demitido, você pode ser exonerado, porque você não cometeu irregularidade. Porque, vamos supor, que você entre no serviço público, e não é que você não cometeu irregularidade, você simplesmente não se adaptou. E aí, você não vai ser demitido, você vai ser exonerado. Aí, você perde o seu cargo. Entendeu? Mas, se você tiver outro concurso, você volta. Mas... Exonerado é quando você não cometeu nenhuma irregularidade. Então, você é exonerado e você está limpo, entendeu? Está tudo ali, ó. É porque ou você não preencheu os requisitos, ou porque, entendeu? Ou porque você era chefe e a administração decidiu fazer isso. Agora, quando você é demitido, isso sempre implica em ilegalidade. É você cometeu um ato ilegal e, por isso, você é demitido. Diferente do CLT. De ser demitido pela CLT, é... A CLT, ou a demissão da CLT, engloba tudo. Engloba não cumprir requisito e encobra ilegalidade. No serviço público, não. A exoneração é só não preencher requisito, ou então não tem mais interesse para a administração, ou não tem... Entendeu? Agora, quando é demitido, é porque cometeu alguma ilegalidade. Oi? Pode, você pode, se você... No caso do estágio probatório, se você entender que houve uma injustiça, porque pode acontecer de haver uma perseguição, alguma coisa assim, você pode recorrer à justiça sempre, gente. Gente, o que é que eu falei ontem? O que é que eu falei ontem? O que é que eu falei ontem? Hoje, nós temos métodos muito fáceis de você fazer essa comprovação. Porque hoje, toda a nossa comunicação, ela é eletrônica. Toda a nossa comunicação é via e-mail. E via e-mail, você pode comprovar se você está sofrendo algum tipo de perseguição, de humilhação, de atribuições que não estão dentro do seu cargo. Ah, sim. Através dos e-mails. Você não fala com o seu chefe? Com o seu chefe, no órgão. O chefe está perseguindo. Exatamente, passa e-mail. Conversa com ele primeiro numa boa, depois você diz que perseguição é essa. Junta a prova, filho. Bora lá. Pode, pode, pode. Pode pedir transferência para outra escola. Se você estiver sofrendo perseguição em algum ambiente de trabalho, na escola, você pode pedir para transferência. É um direito seu pedir transferência. É um direito. Você tem direito, eu não me sinto bem, eu não estou bem, estou me sentindo perseguido, estou me sentindo mal. Peça transferência. Tem milhares e milhares de escolas. Aham. Você pode tirar licença de até 12 meses, está ali na legislação. Licença de até 12 meses, remunerada. Aham. Você tira licença, nesse período não vai, você tem direito a essa licença, aí o seu espaço de provatório é suspenso, depois ele volta a correr. Depende do órgão, porque... Pode, pode. Pode sim. Pode remanejar, de acordo, só que aí você vai encontrar, às vezes, empecilhos. É melhor você... Porque as pessoas podem dizer assim, mas ele não está bem, e aí ele foi contratado para isso, entendeu? Mas... Dentro do estágio probatório, a mudança do seu cargo é meio complicada. Porque você ainda não adquiriu estabilidade. A estabilidade te dá esse direito. Entendeu? Se você não for estável, você não... Dificilmente você consegue. Esse negócio é complicado, viu gente? Vocês acham que trabalhar no serviço público é só florzinha? Não é. Próximo aí. A remoção. A remoção é o quê? Mudança de sede. Você sabe que a remoção não pode ser utilizada como uma forma de perseguição. Por quê? Antigamente, inclusive, é proibido a remoção, por exemplo, de delegados, por quê? De promotores, justamente para evitar esse tipo de perseguição. Por isso que eles não podem ser removidos a revelia. Antigamente, porque era utilizado como o quê? Era utilizado como um método de punição. Por exemplo, um delegado que não estava atendendo aos interesses de qualquer pessoa, ele era removido daqui, vamos para o bico do papagaio. Esse tipo de remoção, ele é considerado ilegal. A remoção, ela se dá com a mudança de sede do servidor. Na capital, é removido para outra cidade. Mas é preciso que o quê? A remoção do servidor efetivo, ela deve ser a pedido ou de ofício para um órgão ou para outro. Mas isso quer dizer, o ofício por conveniência da administração, por requerimento do servidor, por motivo de saúde, deste ou do cônjuge, do seu dependente, que viva às suas custas, às dispensas e às suas custas, e conste no seu assentamento funcional. E esteja comprovado pela junta médica. A remoção, ela pode ser por interesse da administração, mas isso não pode ser utilizado como para fins de punição. Próximo. Ainda aqui, a remoção também pode se dar por permuta. Como assim? Às vezes você está morando em um lugar e quer trocar com outra pessoa. E aí, por exemplo, no órgão federal, você pode fazer isso de um estrado para o outro. No meu órgão, por exemplo, uma que era daqui, queria ir para o Pará, e aí a que tinha passado no Pará era daqui. Aí a gente fez a permuta. Aí a que era daqui, era de lá, veio para cá, e ficou tudo bem. Entendeu? Isso pode acontecer dentro do órgão perfeitamente possível. Federal. Mas não pense que é fácil assim, não, gente. Foi três anos para isso acontecer. É assim, mas é três anos. Tá? Oi. Os militares que são remanejados, a dinâmica militar é diferente da dinâmica civil. Esses artigos aqui são os estatutos dos servidores públicos do Estado. Então, dos servidores civis. Esse estatuto, ele não é aplicado para os militares. Os militares, eles têm que ir, eles são removidos, eles são transferidos à revelia. Entendeu? Por quê? Porque pela necessidade do Estado. Se quiser colocar ele lá no bico, ou aqui, ou coloca ele para trabalhar, ele tem que ir. Por quê? Por quê? Porque está no código militar. Aqui. Exatamente. O deslocamento do servidor público, por interesse da administração, para exercício em nova sede, com mudança de domicílio permanente, configura deslocamento. Deslocamento é o quê? Do servidor, por interesse da administração, é o quê? Remoção. E essa remoção tem direito a quê? A ajuda de custo para a sua instalação. Em alguns casos, até o pagamento de aluguel daquela pessoa, por determinado período, naquele local. Depende da situação. Remoção é do servidor. Lembra que eu falei? E redistribuição é do cargo. Não existe redistribuição a pedido. Não existe redistribuição a pedido, mas ninguém é redistribuído a sua revelia. Tá bom? Por quê? Porque se eu fosse redistribuída de Brasília para cá, sem que eu quisesse, eu entraria na justiça e não viria. Entendeu? Não existe redistribuição a pedido, mas eu não seria redistribuída de Brasília para Palmas, se eu não quisesse. Também. Não, aí no caso de redistribuição dos órgãos aí, vai ter que ver. Esse estatuto é do Estado do Tocantins. Aí, por exemplo, no órgão da Secretaria, a Secretaria da Educação para a Secretaria de Planejamento. Se tiver compatibilidade do cargo, pode ser redistribuído. Não, é fácil ou não é, mas pode. Fácil ou não é, mas pode. Porque é preciso vaga. Você imagina o tanto de gente que quer vir para cá? Então, é difícil encontrar vaga, mas pode acontecer. Isso é perfeitamente possível juridicamente. Você entra na justiça e aí você pode cancelar essa ida. Você não é obrigado a ir. É isso que eu estou te falando. É interesse da administração até umas horas. Entendeu? É interesse da administração? Isso, isso, isso. Mas isso que eu estou te falando. Só um minutinho, gente. Olha só. Quando a gente fala do meu pedido, o meu pedido, a administração, ela vai atender ou não. E quando ela manda você sem você querer, você também não é obrigado a fazer isso. Entendeu? Você pode recorrer. Gente, lembra o que eu falei para vocês e volto a repetir? Ninguém é obrigado a nada se não em virtude de lei. Não tem lei nenhuma que me obrigue a ir para o lugar que eu não quero. A não ser que eu fosse militar. Aí tem que ir. Ou então sai do militar. Próximo. Ainda, a redistribuição a gente já viu. Seguindo aqui. José, servidor público estável, praticou no ano de 2017, ato de improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa, exoneração ou demissão? Demissão. Ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições do seu cargo. Tendo causado prejuízo ao erário, ainda causou prejuízo ao erário. Por isso ele responde processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado direito a ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano ao horário. Lembra da responsabilidade objetiva? O que é que é responsabilidade objetiva? É quando ele, qualquer pessoa no exercício de atividade pública, responde objetivamente. O que é que é responder objetivamente? O Estado, a administração pública, a União tem que indenizar, tem que pagar. E depois ele pode abrir uma ação de regresso contra esse servidor. Mas ele tem que indenizar, porque entende-se que qualquer atividade desenvolvida por um servidor público, aquele que o contrata é responsável. Aí então, nessa situação, com a demissão, verdadeira ou falsa aqui, com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo público? Até aqui tudo bem, verdadeiro. Que ele ocupava, sendo possível, por interesse da administração, redistribuir o cargo vago para outro órgão do mesmo poder? Sim, sim. Ele pode, ele pode pegar esse cargo lá que está vago e redistribuir. Lembra que o que o governo faz é o seguinte, olha, aqui eu tenho 10 cargos vagos, mas eu não preciso mais de 10 servidores, eu vou ceder ele para outro órgão. Entendeu? A interesse da administração. Aqui, olha aqui, para você, licença para tratamento da própria saúde, pode ser dentro do estágio. Por quê? Porque eu não, ah não, eu só vou adoecer depois que acabar o estágio probatório. Agora eu não adoeço não. Né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, licença dentro do estágio probatório, mas ela pode suspender a contagem do estágio probatório. É aquilo que eu falei. Você tira a licença, você tem todo o direito do mundo. Você está doente, ah, não vou adoecer no estágio probatório? Sim, eu vou adoecer. Ou não vou. Não é uma escolha, ninguém escolhe ficar doente. Aí, o que acontece? É a contagem superior a 120 dias durante uma mesma etapa de avaliação. Ou seja, num ano eu tenho 120 dias, no outro ano 120 dias, no outro ano 120 dias. Por ano. E durante esse período, a contagem, ela é suspensa. Por ano. Aqui, ó. O que que está falando aqui, ó? Por etapa de avaliação. Ó. Contagem superior durante a mesma etapa de avaliação. São três etapas. Próximo. A licença por motivo de doença da família ou do cônjuge, podendo, dentro do estágio, se superior a 90, durante uma mesma etapa de avaliação, suspende a contagem. E mais, você viu aqui que só vai suspender a sua contagem do estado probatório se ultrapassar 120 dias. Tá? Licença maternidade. Licença maternidade não suspende nada. Licença maternidade é considerado efetivo exercício. Tá bom? Quando você está grávida, tirou licença maternidade, ah, aquele parasol ele não vai contar? Vai contar sim. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa decidiu ter filho e já basta as injustiças que a gente carrega no ônus de ser mulher. Se ainda fosse carregar mais essa injustiça de descontar o período do estágio probatório, porque você está cuidando do seu filho? Não. Conta normalmente, viu? A licença maternidade é contado normalmente o estágio do período probatório, como se você estivesse trabalhando. Tá? É a única que conta. Inclusive, quando eu entrei no Serviço Público Federal, eu entrei em 2010, 2011, eu fiquei grávida. Não, eu entrei em fevereiro, em julho eu fiquei grávida. Entendeu? Conta normalmente. Licença para o serviço militar. Pode dentro do estágio, mas ela suspende a contagem. Licença para atividade política. Pode dentro do estágio, mas ela suspende o estágio se superior a 90 dias. Se superior a 90 dias. Adoção também. Adoção é a mesma coisa de licença maternidade. Por quê? Porque entende-se que a mulher pessoa também, né? Adoção é como se você acabou de ganhar um bebê. Você ganhou uma vida nova e você tem direito à licença maternidade também. Adoção também. Mesmo tanto. Antigamente o número era menor, quando você, inclusive já tem até entendimento que quando adotam-se gêmeos, tem passo dobrado. Mas isso depende do caso org, depende do entendimento jurídico, tá? Depende do entendimento jurídico. Não de licença maternidade, mas do adoção. Nesse caso aí, ó, se ele está no estágio probatório, vai suspender o estágio probatório. Aí ele vai continuar. Olha, o cargo público que você assume, conta como efetivo exercício, viu? Todo cargo público... Não, ele fica suspenso lá. Fica a vaga dele lá, vacância. Exatamente, mas aí a vaga dele fica lá e fica contando como se ele estivesse trabalhando. O trabalho de deputado é um trabalho de atividade pública. Entendeu? Inclusive, no caso dos vereadores, ele pode acumular o cargo de vereador com outro cargo que ele ocupa. Deputado não, é o único cargo que tem eletivo que pode acumular é o de vereador. Entendeu? Próximo aqui. Licença para desempenho de mandato classista. O que é mandato classista? Vamos supor, olha só. Uma pessoa passa no concurso e ela passa a ser delegado do sindicato dos servidores públicos federais. Esse período que ele está como delegado de servidor público federal, conta como efetivo exercício, tá? Mas aqui, ó. Se durante o estágio for maior que 120 dias, suspende o estágio probatório, tá? Se a licença for maior que 120 dias, suspende o estágio probatório. Licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro. Se for maior que 120 dias, suspende o estágio probatório. É o mesmo caso de avidez. Porque vai ter um bebê também, é como se estivesse ganhando um bebê novo. Ou mesmo que seja uma adoção de um adolescente. Não importa a idade do adotado, entendeu? O que importa é que ele tem um prazo para se adaptar àquela vida nova, àquela situação nova. A licença maternidade da mãe é porque ela tem que amamentar. Ela está no puerpério, ela está operada, todas essas situações. E a adotante está adaptando toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua expectativa. E aquela criança também. Então, eles precisam se adaptar. É um período de adaptação. São seis meses também. O estágio probatório ali, são... Doença, são 120 dias, até 120 dias, não suspende a contagem do seu estágio probatório. Por um ano. Se em um ano, se em um ano você tirar quatro meses de licença, esses quatro meses tem que contar como se você estivesse trabalhando. Passou de quatro meses, suspende a avaliação do estágio probatório. No outro ano do mesmo jeito e no outro ano do mesmo jeito. A cada ano você tem direito a quatro meses de licença. Não. Não muda nada e não te afeta a vida. Vai continuar, professor? Não. Está se sentindo mal? Está triste? Está doente? Tira seu atestado, vai cuidar da sua saúde mental, vai cuidar da sua vida e depois você volta. Você pode remanejar antes. Remanejar, tem milhares de escolas, não é possível que só tenha uma escola na terra. Entendeu? Aqui o... Não, aí... Não, aí só depois do estágio probatório. Depois do estágio probatório. Aí você tem que comprovar que... Entendeu? Aí vamos ver o que acontece. Mas antes disso, não. Afastamento para servir em outro órgão. Pode dentro do estágio probatório. Se você vai para outro órgão, mas você está trabalhando, está contando o estágio probatório, só que a sua avaliação vai ser feita no outro órgão. Afastamento para exercício de mandato eletivo. Pode no estágio probatório, mas conta a... Suspende a contagem. Suspende a contagem porque ele não está no órgão, não dá para avaliar. Afastamento para realizar a missão oficial, dentro do estágio, suspende a contagem se for superior a 120 dias. Afastamento para participar de curso de formação, em virtude de aprovação em concurso público para outro cargo de administração, pode no estágio probatório. Vamos supor, você passou no concurso e aí você, posteriormente, passou no concurso técnico. Posteriormente, você passou no concurso para delegado ou para policial. Nesses cargos, você precisa fazer o quê? O curso de formação. Nesse caso, você pode sim fazer o curso de formação, ainda que você esteja no estágio probatório em um órgão, você pode fazer o curso de formação para outro órgão. Só que se o que acontece? O seu estágio probatório, ele fica suspenso. Só, aí o mestrado, você vai ter que... No caso do mestrado, a licença capacitação para o mestrado, você não vai conseguir tirar a licença de dois anos, enquanto estiver no estágio probatório. Porque para tirar a licença para fazer o mestrado, você vai ter que ficar fora. Não. Não, não pode. Na verdade, o que acontece? A licença para o mestrado, geralmente, ela não é concedida durante o estágio probatório. Porque como é que você vai fazer o estágio probatório? E fazer o mestrado... A educação, ela pode te conceder a licença para fazer o mestrado, mas aí vai suspender o seu estágio probatório, entendeu? Mas aí vai ficar a critério da administração. Entendeu? Pode conseguir fazer. Exatamente. Aí o que acontece? A administração pode liberar você, para você fazer. Mas aí o seu estágio probatório, ele fica suspenso. Ele só vai... Aí só vai começar a contar depois que você voltar. Mas aí tem que ver se eles também vão te liberar. Entendeu? Aí se ela saiu, ela não vai ser... Não, se eles te liberarem, você vai ser remunerada. Se não te liberar, ou você vai ter que pedir exoneração. Ou então trabalhar e fazer. É, eu fiz o meu... Eu trabalhei e... Mas só que eu estava no home office. Que foi... Quando eu fiz a seleção do mestrado, eu estava... Não havia pandemia. Quando começou o mestrado, eu comecei em janeiro. Janeiro foi. Só que aí quando foi em março, começou a... Teve a pandemia. E aí eu fiquei no home office trabalhando e fazendo o mestrado. E não consegui a licença. Porque é uma pessoa com 10 anos de serviço, não conseguia a licença. Veio, mas aí depois acabou a pandemia e eu tive que voltar bem na época de entregar a dissertação. Sem remuneração. Se eu me afastasse sem a licença, seria sem remuneração. Eu posso me afastar, eu posso tirar a licença a pedido. Só que eu vou ficar sem remuneração. Quem é que consegue ficar sem remuneração? A licença por interesse particular, a partir de 2024, a partir do início... Acho que foi 2024, não. A partir de 2023, saiu uma nova normativa. Antigamente, quando você pedia licença por interesse particular no governo federal, isso não se aplica ao Estado. Quando você pedia licença por interesse particular, você poderia ficar apenas dois anos, prorrogável por mais dois. Agora não. Você pode ficar o tempo que você quiser. O tempo que você precisar. Próximo. Sem qualquer prejuízo. Você pode ausentar-se do trabalho para doação de sangue por um dia. Basta apresentar o comprovante de doação por dois dias para estar como eleitor. Por quê? Porque tem gente que não tem base eleitoral na cidade onde mora. Entendeu? Ainda, oito dias consecutivos em razão de, olha aqui, isso aqui, oito dias consecutivos em razão de casamento. Se você é pai, oito dias. Nascimento. Não. No governo federal aqui, olha. No governo federal. No governo estadual, são oito dias. No federal, eles aumentaram para vinte dias. É porque aí depende da lei orgânica do município. Cada um tem, entendeu? Pois é. Ela está até hoje magoada daqui a cinco dias. Pelo falecimento do cônjuge, o companheiro, oito dias. Pelo madrasta, filhos. Meu Deus, tão pouco, né? Ave Maria. Filhos enteados, menor, sob guarda e tutelos curatelados. Por até dez dias consecutivos. Para finalização de objeto de curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, que seja inerente à área de atuação do cargo, quando não forem utilizados a licença, afastamento ou qualquer um dos ambos. Você pode ficar dez dias afastado para entregar a sua... Até parece que dá. Só indo. Mas tá bom. Vai fazer lá. Seis horas... Isso aqui é importante. Seis horas diárias ininterruptas de trabalho para o servidor público que tem cônjuge, companheiro ou companheira, filhos ou pais portadores de necessidade especial. Lívia, precisa repor esse horário? Não. Tá bom? Tá? Não. É um direito que o servidor que tem filho deficiente, ou esposo, ou pais, de ter um horário reduzido, de seis horas. A concessão de que trata é deferida ao cônjuge, companheiro e companheiro, ou a um dos filhos quando o cônjuge e filhos forem servidores públicos. Apenas um do cônjuge. Se forem dois cônjuges e os dois forem servidores públicos, só um poderá ter o benefício. Não os dois, né? Por óbvio. Apenas a um dos irmãos quando ambos forem servidor público. Ainda, pode ser concedido horário especial para esse servidor estudante. O servidor estudante pode mudar de sede de administração, é assegurada nova sede com vaga na instituição escolar, entendeu? Se você for transferido, por exemplo, você é transferido daqui para Augustinópolis, e aí o seu filho está fazendo universidade, e lá eles têm que garantir uma vaga. Por exemplo, se só estiver na universidade pública, você tem que ser transferido. Vamos supor que você está aqui e é servidor, e aí você tem um filho menor, menor eu estou falando até 24 anos, tá? Porque o filho menor que é estudante, até 24 anos ele está sob a tutela dos pais. Ou mais, agora existe entendimento até mais enquanto ele estiver sendo custeado pelos pais. E for estudante, né? Tem cursos aí que demoram muito mais tempo. Medicina, Direito, entendeu? Próximo. Vamos aqui os itens. O servidor poderá ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, verdadeiro? Verdadeiro. O servidor poderá ausentar-se por oito dias úteis em razão de casamento. Oito dias no estado. No município não. No município eram cinco. Demandu e município. No estado são oito. O servidor. Três. O servidor poderá ausentar-se do serviço por um período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral limitado em qualquer dos casos por dois dias. Verdadeiro alistamento ou limitado em qualquer dois dos casos. O alistamento também fala em dois dias? Oito dias consecutivos. Cadê o sangue aqui? Dois dias para alistar-se ou para eleitor. Correto. Então, aqui neste caso, as três estão corretas. Não, não. Mas ali para alistamento. O que é alistamento? O que é que considera-se alistamento? Quando eu vou lá me alistar, por exemplo, eu vou fazer meu domicílio eleitoral. Ou quando eu vou mudar o meu domicílio eleitoral. Entendeu? Neste caso também é possível ser em dois dias. Por quê? Porque eu posso ter o meu domicílio eleitoral fora da sede onde eu moro. E aí é um dia. Vamos ver. Ali, vamos ver. Em razão de casamento. Vamos lá. O quatro. Será concedido horário especial para servidor que tenha cônjuge? Filho dependente com deficiência mediante compensação de horário? Ele não precisa compensar. Será concedido, mas o erro ali é que ele tem que compensar. Ele não tem que compensar. Tá? Aqui. É um dia para doação. Oito para casamento. E três. É um, dois e três. Cadê? Faltou a E? Então, era aí. O servidor. Vamos ver o terceiro. O servidor. Aqui, ó. Vamos ver o dois. O servidor poderá asentar-se pelo período comprovadamente necessário para listamento ou para recadastramento? Não. Só? Ó, a palavra. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Necessário para alistamento ou recadastramento? Não. Não. É só para alistamento. O problema aqui está no recadastramento. Foi, faltou de ler a palavra recadastramento. Então, aqui é um, dois e... Só um e dois. Para se alistar como... Aqui é só para alistamento. Não é para recadastramento. Então, não pode ser aqui para alistar. Aí, seguindo lá. Por que que não tem a resposta correta? Porque faltou a letra E, gente. Faltou a letra E. Ó, o A1 está certo. O servidor poderá ausentar-se por um dia para doação de sangue. O servidor poderá... Poderá se ausentar? Sim. Não. É, não precisa ser útil. O servidor poderá ausentar-se por oito dias úteis. Lá não fala em úteis, não. Lá fala em oito dias. Eu sempre passo para frente. Para trás. É, oito dias consecutivos. Consecutivos não são úteis. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. O que que fala aqui, ó. Oito dias consecutivos. E não oito dias úteis. Porque oito dias úteis são diferentes de oito dias consecutivos. O que que são oito dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, pula sábado e domingo. Conta de novo. Segunda, terça e quarta. Entendeu? É consecutivo. Numa palavrinha. Então, voltando lá. Então, a um está correta. A dois está errada. Porque fala em dias úteis. E... Somente um, ó. A outra, porque fala em alistamento E. Ou recadastramento. A outra, porque fala em compensação. Então, a que está correta é a letra D. Somente um. A letra A. Exatamente, ó. Pegou aqui. Nos dias úteis. Aqui, no recadastramento. E aqui no quê? Na compensação do horário. Então, lembrar disso da prova. Tá? Para não cair nas pegadinhas. Próximo. Amo a pegadinha. Eu odeio pegadinha. Por isso que eu gosto do CESP. Porque o CESP é que você saber. Você tem que saber. Entendeu? O outro, você tem que ficar caindo nas pegadinhas. No CESP, você tem que saber. Se você sabe, sabe. Ou sabe ou não sabe. E se você não sabe, você não responde. Porque senão você vai perder o ponto. Não fica chutando. Pode deixar em branco. Porque se cada errada anular uma certa, se você não tem certeza, você não marca. Se você não marca, você não corre o risco de perder uma certa. É melhor deixar em branco. Se você não sabe. Não, mas a FGV é só marcar mesmo. É, não. A pegadinha é você ficar prestando atenção na palavrinha que não está lá. Entendeu? Que não... Sabe? Às vezes você está distraído. Às vezes você leu e já que se cansou. Você está cansado no final da prova. E aquelas últimas questões ali te tomam um tempo. E você perde por um não. Por um talvez, alguma coisa ali. Esse é o ponto. E o CESP não. O CESP, se você souber... Por exemplo, eu fiz um concurso para professor de português do CESP em 2004. 2004 não. 2008. Final de 2008. E tomei posse em 2009. Eram 120 questões. Das 120 questões, na época da prova do CESP, de professor de português, eu acertei 100. Olha só. Mas de bônus eu deixei aí para vocês, para vocês lerem aí. De bônus para vocês aí. Todo o regimento interno está aí. A análise lá, das questões que caem a respeito... Está aí no material de vocês. A análise das questões que caem a respeito do regimento interno, do estatuto. Combinei. Regimento com estatuto é só ler. Tá? Melzinho na chupeta para vocês. Entendeu? Que Deus nos abençoe nessa prova. Legenda Adriana Zanotto TV Assembleia do Tocantins. Uma emissora da Rede Legislativa. A análise das questões que caem a respeito do regimento interno, do estatuto. Obrigado.